Vídeo de hoje, treino de três tambores com o Guto de Faria. Oi gente, eu sou o Neto, eu sou a Rafaela, eu sou o Marcos, eu sou a Ana e hoje nós vamos treinar os cavalos de três tambores. E esse é o meu cavalo, ele se chama Round Dash, e o meu se chama Winner Dog, e o meu é Duck Boy. E a gente tem um convidado especial, e é o Gustavo, nosso primo. Então vamos lá. Já paguei o parecer, Gu. Então gente, agora a gente vai treinar os cavalos, a primeira coisa que tem que fazer é o trote elevado. Que é porque o cavalo corta de mim, porque o que a gente tem é o cavalo que trota muito, e aí o trote elevado é o conjunto do sobe e desce. O cavalo faz quando ele trota. E a gente faz isso pra nos coer a bunda. Eu vou salto. Salto. Eu vou 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 salto. Tchau, meu firitu. Eu vou salto. Eu vou salto. Tá Mãe, depois a gente faz isso Ó Como é que você vai fazer isso? Mãe, eu queria Pai Aqui, aqui E aqui Mãe Mãe, eu queria fazer isso Vamos Mãe 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 Amém. 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 A gente vai agora no funil que é pro cavaleiro e o cavalo saber entrar e sair do tampão. E a gente vai na direita e na esquerda porque no percurso a gente vai na direita e na esquerda. A gente vai no funilmente o cavaleiro e na esquerda. Se inscreva no canal 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 E aí Agora a gente vai fazer um percurso de globo E aí 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 E aí